Música Fecha a calça, são tropeques, deixa o miguinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola molha a calça Toda hora de tanto se estregar De saia de corpo, baixo de barquinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Aceitei, Luís Fecha a crossa, são tropeques, deixa o friquinho de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, toca cola, mora, coça toda hora de tanto se estregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na ronda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de buckets de fruto promI ki, requebrando, esfregando, esfregando, despojaram Embaixo de fruto récordsa foi um caridade sem deixar cair no chão Olha só o chão Legenda por Sônia Ruberti